Olá, malta, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal SegaCenas e hoje é um dia muito especial porque hoje é dia de Nintendo Direct, ok? Hoje, malta, vamos ter a cobertura do evento aqui no canal. Vai ser um evento que irá decorrer por volta das 10 da noite em hora de Portugal Continental. O evento será feito, mas não aqui no canal SegaCenas. Bom, alguns de vocês já sabem porque eu fiz a publicação no grupo SegaExtendo, no Facebook. Hoje, vamos fazer a cobertura desse evento, desse Nintendo Direct, no canal Joga Sempre. Sim, o canal do Trix. Eu vou deixar o link aqui, neste vídeo, aí para baixo. Vai estar aí o link do canal do Trix, o canal Joga Sempre. Hoje, vamos fazer o direct no canal dele. Sempre que há um evento da Nintendo, um Nintendo Direct, um Trials, um Indies World, whatever, Esses eventos, porque eu já tinha combinado com o Trix, assim será, sempre. O Trix irá sempre fazer a cobertura desses eventos comigo. Faremos sempre a dois. Hoje, para alguns motivos pessoais, não vou ter tempo para preparar tudo e, como tal, vamos então estar, desta vez, no canal Joga Sempre. É assim tão simples, pessoal. É isto. É para estas razões. Portanto, não deixa de comparecer. Mais logo, evento Nintendo Direct, às 10 horas, no canal Joga Sempre. O link está para baixo. Bom, duas coisas. Vamos começar pela primeira. Expetativas. Expetativas, boa. Expetativas é muito simples. Eu espero, e isto é mesmo aquilo que eu quero mais, eu quero Xenoblade Chronicles, ok? Xenoblade Chronicles, vocês sabem, para quem conhece Xenoblade Chronicles, quem jogou Xenoblade Chronicles, sabem o quão importante é. E então, hoje, o que é que eu espero? Eu espero que, hoje, a Monolith Soft possa avançar com o projeto de Xenoblade Chronicles, provavelmente, para 2023, 2023, mas, para já, ainda este ano, o tão aguardado e final, tenho quase a certeza disso. Se me enganar, olha, das sequera que não. Xenoblade Chronicles X, já, este ano, na Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles X é um dos melhores jogos da Wii U, de todos os jogos da Wii U que foram chegando à Switch para não ficarem perdidos numa consola que, pronto, que não teve sucesso, que é assim, e para não estarem ali perdidos, esses jogos vão chegando à Switch onde muita gente irá aproveitar. Pessoas nunca lhe tocaram, neste caso, no Xenoblade Chronicles X. E, dos jogos todos que têm chegado, falta um. Falta um. E esse é Xenoblade Chronicles X. E eu, então, acredito que eles vão anunciar Xenoblade Chronicles para 2023, mas, para acalmar a coisa e dar-nos alguma coisa, sai já Xenoblade Chronicles X este ano. Bom, em termos de outras expectativas, estou a contar com Arkham Batman, a coleção do Arkham, Arkham Knight, enfim, é falado, acho que é quase certo. Portanto, essa coleção do Batman há de chegar, o Arkham Knight é um jogão de outro mundo. Acho muito bem que esses jogos cheguem à Switch. É sempre jogos muito bons para o catálogo. Vamos ver. Estou à espera de Evil Dead, um jogo que eu quero também imenso. Imenso. Sou muito fã, desde miúdo, dos filmes do Evil Dead e do Bruce Campbell. Bom, até da sua série, do Ash vs. Evil Dead. Enfim, é um jogo que já tem data na Xbox, que é 19 de Maio, salvo ele. E, portanto, falta ser anunciado na Nintendo Switch, porque já sabemos que vai ser lançado lá. Portanto, isso pode acontecer hoje. Pode acontecer Hollow Knight, seguir o que são. Pode acontecer. De resto, acredito que vamos ver mais de Kirby. Kirby é um jogo que eu ainda não encomendei. Vou encomendar mais no início de Março, porque em Março já vou ter dois superjogões que vão distrair bastante, mas vou encomendar o Kirby também. E esses superjogos são o Triangle Strategy e o Rune Factory 5. Ok? Bom, vou esperar. Estou à espera de, também, mais qualquer coisa sobre Splatoon 3. Splatoon 3, é pá, acredito que sim. Porque acho que o Splatoon 3 é um jogo que irá sair lá, para perto do Verão, ou coisa que o valha. Coisa do género. E vocês sabem que, normalmente, estes directs, estes directs, ou início do ano, eles quase que mostram sempre, sei lá, o trajeto da Switch futuro, não é? Até cerca de Agosto, Setembro. Não mais. É quase a primeira metade do ano, que é coberta aqui, agora, e depois o resto, o resto vem depois. E, como tal, não sei se vai aparecer alguma coisa de Zelda Breath of the Wild 2, ou ao nome que arranjarem para o jogo, e Bayonetta 3. Estou um bocado na dúvida, mas, se mostrarem alguma coisa, e darem data, eu penso que será o Bayonetta 3. Mas, vamos ver. Outra coisa que eu gostaria imenso, para além do Xenoblade Chronicles, que não posso deixar de referir, seria... Este é muito importante. Seria um Golden Sun. Espero, que sim, que o Golden Sun ainda saia na Switch. Vocês já sabem, eu sou muito cega, e tenho um apreço muito grande pelo que era Sonic Software Planning. Ou vamos meter assim, Camelot, a Camelot, porque, mas muita gente esquece que a Camelot é que faz os jogos do Mario Golf, e Mario Tennis, e essas coisas, então, eles estão sempre a trabalhar em qualquer coisa. Mas, falta aqui, o grande Golden Sun. E, para falar em Golden Sun, poderá ser que haja alguma novidade para, sei lá, o jogo em desenvolvimento de Fire Emblem. Fire Emblem Trials foi muito ambicioso. Vamos esperar que o próximo Fire Emblem seja mais ambicioso ainda. E, claro, depois disto tudo, será detalhes. Será detalhes. Já se fala em Alan Wake Remaster, fala-se milhante as coisas. Claro, mas e se falar, nós também podemos dizer, olha, vem aí o F-Zero e vem aí o... Há até quem diga, Donkey Country, vamos ver, vamos ver. É bem possível. Falam também de Mario Kart 9, duvido, duvido imenso, Mario Kart 8, vende o que não está escrito, não é? O jogo mais vendido da Nintendo Switch, quase nos 50 milhões, incrível, incrível. E, portanto, é mais ou menos isto que eu espero. Claro que o resto são tudo surpresas, porque acredito que vamos ser surpreendidos hoje. Acredito plenamente disso. Lá estaremos, no canal Joga Sempre, eu e o Trix, para partilharmos estas emoções todos juntos. Porque hoje é um dia de festa. E, então, vou agora passar à segunda coisa, segunda e última, agora que já falámos das expectativas. Também dizer que amanhã irá haver aqui no canal, no canal Joga Sempre, irá haver também uma reaction daquilo que foi o evento, ok? Depois iremos fazer aqui, irei trazer aqui o compilatório do que vimos. Já, se calhar, se também vão falar mais do 13.7 no Los Angeles Dream, já está, é um jogo que vai sair para abril. Poderão falar disso, mas não interessa. Irem estar aqui no canal para fazer uma reaction disso, um pequeno review. Vamos dizer. Mas queria dizer uma segunda e última coisa, antes de acabarmos este vídeo. Meus amigos, se tu és póner, basicamente, hater, tu não estás convidado para esta festa. Não te sintas convidado porque tu não és convidado, ok? Se tu és esse hater que está contra a alegria das pessoas, desta ilusão dos videojogos, desta festa, porque hoje vamos todos festejar, ok? Porque tudo o que a gente vê ali, nós vamos comprar e vamos jogar, ok? Não, não vamos piratear e a muitos de nós não faz isso. Quem faz isso não é aquele público que está a jogar na suíte, furorosa. Não, não é. Se tu és hater, não apareça. Porque a gente já sabe que estas coisas doem. Se te doem, porquê é que tu vês? Para vês criticar a seguir por tudo e por nada, quando não vais comprar nada, não vais jogar nada. És masiquista. Não venha. Não é. Tu não estás convidado para esta festa. Nós não te queremos. Ok? A imprensa. A maior parte deles são todos pobres. Essa malta é daí. Isto não é um state of play. Não precisam de aparecer. Ok? Há muitos youtubers. Já se põem a transmitir todos os eventos. Mas é naquela... De apanhar mais subscritores para estar a transmitir aquele evento. Mas depois, aquilo parece um funeral. Falta alegria. Falta... Falta qualquer coisa. E vocês, falta-vos isso, porque vocês não querem saber nada daquilo que estão a ver. Se tu não fazes parte desta comunidade. Se tu não tens paixão por videojogos. Se tu não sentes essa ilusão dos videojogos. Não venhas vir o Direct porque ninguém te quer. Percebeste? Pronto. Se és pônei. Se és hater. Não venhas. Ninguém te quer. Tchau. Mundou. Mundou. Ninguém te quer. Faz lá como fazias quando eras miúdo. Quando a malta dizia... Uma salva de palmas. Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Faz exatamente o mesmo. Ninguém te quer. Deixa os outros festejar. Porque hoje já é dia de festa. E tu... Para quem gosta de videojogos, lá estaremos. O canal Joga Sempre. Segue as cenas e tricks em ação a partilhar as emoções com vocês. Ali, como tem que ser feito sentido, sentido, cá de dentro, a corte e ir a cena. Porque nós interessa-nos. Porque nós jogamos. Porque nós somos os primeiros a lá estar. Linha da frente de combate. Não gostas. Deserta. Jesus Christ. Pessoal, não percam. O canal Joga Sempre. Às 10h da noite. Nintendo Direct. A dois. A dois não. A Boex. Com vocês. Tchau. Segue a cena só. Fui. Tchau. 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 Obrigado.